Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome no estelho na Taro, taca fogo, o que que se resome